Como o Pai me amou, assim eu amei vocês Pelo atenção no meu amor, fazendo o que eu mandei Como o Pai me amou, assim eu amei vocês Pelo atenção no meu amor, fazendo o que eu mandei Eu guardo os fundamentos do meu Pai, assim eu permaneço no seu amor Minha alegria esteja em vocês, e que a alegria de vocês seja plena O meu mantamento é este Amem-se uns aos outros Assim como amei vocês Vocês são meus amigos Se fazem o que eu mandei Amem-se uns aos outros Assim como amei vocês Vocês são meus amigos Se fazem o que eu mandei Amém 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 Obrigado.